Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Vocês viram que eu dei uma nota informando as datas exatas para quando iríamos poder fazer o saque do auxílio emergencial pela data do nascimento e depois a data de saque. Pois bem, você pode fazer o saque antecipado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha o nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos burois de crédito. Mas graças à dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express. Mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Vocês sabem muito bem que vocês podem antecipar aquele valor do auxílio que vai cair só no final do mês, para 30 dias, agora dentro da conta digital do IT do Itaú. Basta você gerar um boleto, fazer o pagamento desse boleto através do valor do auxílio emergencial, que é a carteira digital. E aí você vai ter o dinheiro na conta do IT e usar da forma que você quiser. Vamos à nota então. Com o IT e Itaú, beneficiários do auxílio emergencial podem antecipar o resgate do saldo para uso livre dentro do aplicativo. Ao utilizar a funcionalidade de criação de boletos, usuários do IT podem resgatar o valor em um dia útil, sem necessidade de aguardar o prazo de 30 dias. Abril de 2021. Pessoas que têm direito a receber o auxílio emergencial poderão utilizar o IT e Itaú para antecipar o resgate dos valores em até um dia útil, por meio da funcionalidade de criação de boletos. Com isso, os resultados podem ser liberados de forma segura e mais rápida para serem utilizados da forma que o usuário quiser. Ao trazer o valor do auxílio emergencial para o IT, a pessoa evita a necessidade de aguardar o período de 30 dias, podendo ter acesso ao dinheiro rapidamente, tanto para transferências a qualquer banco ou saques nos caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas, como também para outras diversas funcionalidades disponíveis no aplicativo do IT, como pagamento, boletos, compras online e pagamentos com cartão de conta IT, recarga de celular, entre outras opções. Não sei se vocês entenderam, você pode pegar o dinheiro da sua carteira digital, no caso da poupança digital da Caixa, Caixa tem, e transferir para o IT através de um boleto. Em um dia útil o dinheiro cai na sua conta do IT, você pode fazer o que você quiser. Sacar o dinheiro que você ganhou do auxílio emergencial, no Caixa 24 Horas, por exemplo, ou usar o dinheiro através da conta do IT, através do cartão da conta também, que você pode fazer isso, e fazer recargas, fazer compras online, aplicativos, e muito mais junto à carteira digital IT Itaú. Tá certo? Nossa missão no IT é simplificar a vida das pessoas e facilitar a sua relação com o dinheiro, em um momento dedicado, em um momento delicado com o que estamos vivendo. Sabemos o quão importante é, para uma imensa parcela de brasileiros, receber os valores dos recursos emergenciais no prazo mais curto possível. Na primeira fase do auxílio emergencial, já pudemos notar o quanto esse tipo de solução é positiva para as pessoas, e mais uma vez queremos nos colocar na posição de parceiros das pessoas, para que possam contar com toda a agilidade e praticidade que o IT proporciona em uma conta totalmente gratuita, seja qual for o momento. Afirma João Araújo, diretor do IT Itaú. Quem ainda não é cliente IT e deseja antecipar o uso do saldo do auxílio emergencial, pode criar uma conta gratuitamente em menos de 5 minutos, direto pelo aplicativo, sem a necessidade de comprovação da renda e endereço. O calendário de depósito se inicia nesta terça-feira, ou seja, na data que estamos gravando o vídeo, foi a data que a nota do IT Itaú mandou para nós, 6, dia 6 de abril, e será liberado no aplicativo Caixa Tem as pessoas que têm direito. De acordo com o seu mês de nascimento, o processo para trazer o dinheiro para o IT e utilizar como quiser é bastante simples. O cliente deve abrir o IT, tocar em colocar dinheiro, ditar o valor que deseja resgatar, tocar em criar boletos, copiar o código de barras e pagar no aplicativo do Caixa Tem. Após isso, o dinheiro cai na conta IT em até um dia útil e ficará disponível para saques, transferências ou qualquer outra funcionalidade no aplicativo que o cliente desejar utilizar. Conforme você está vendo a ilustração do IT aí, você está vendo a conta de tal, o código de barras que eu estou mostrando para vocês, dentro desse desenho do IT, é muito simples, conforme ele está mostrando aqui o slide para vocês aí, eu estou falando, e vocês estão vendo a tela amostra do código de barras, o desenho mudando, gerando código de barras, o valor na conta do IT, tá? Então é dessa forma que vocês vão fazer. Como que é? Leandro, me explica de novo. Então vamos lá. Você tem um aplicativo do Caixa Tem? Ok. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Você vai fazer o quê? Você vai entrar primeiro na conta do IT, fazer o quê? Você vai gerar um boleto do valor que você quer transferir do Caixa Tem para o IT, tá certo? Vamos supor que você foi contemplado a R$250,00 junto ao auxílio emergencial. Você vai pegar os R$250,00, gerou o boleto de R$250,00 no IT, vai lá no Caixa Tem, paga esse boleto, o dinheiro em um dia útil cai na conta do IT. Caiu na conta do IT, você vai lá no Caixa 24 horas e saca o valor ou usa com o cartão que você tem da conta do IT. Não tem conta no IT? Em menos de 5 minutos você abre uma conta no IT, muito rápido, muito fácil, simples assim. Você vai gastar menos de 5 minutos para abrir uma conta, trazer o dinheiro para a conta do IT e fazer o uso da forma que você quiser. Assim que terá mais praticidade para o uso desse auxílio, caso assim tenha interesse. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.